Olá, nossa conversa de hoje é com o professor Henrique Hortêncio Filho, que é coordenador do curso de Biologia e Conservação de Fauna Silvestre da Universidade Estadual de Maringá. E ele vai falar sobre um assunto muito, muito interessante, muito importante, que é a conservação de fauna silvestre. É uma especialização que existe aqui dentro da universidade, né? Bem, professor, é uma especialização de apenas dois anos que é pioneira aqui no nosso estado, né? Sim, nós estamos com a segunda turma em formação, as aulas terão início agora em março, na segunda semana de março. E o desejo de criar essa pós-graduação foi justamente pela importância do tema e também pela carência de cursos de pós-graduação nesta área. Quer dizer que nós não temos aqui no nosso estado estudos neste assunto. Não, na verdade, assim, existem pesquisadores atuando nessa área em diferentes programas de pós-graduação, mas um curso de especialização especificamente voltado à fauna silvestre nós não encontramos. Por isso, decidimos criar. E vocês estão, então, enfrentando aí as situações mais difíceis, né? Além dessa falta de pesquisa, se deparando com os problemas. Quais são esses problemas hoje, que é a fauna do estado? Pois é, então, o estado do Paraná passou por um processo de degradação muito forte, processo de desmatamento, desenvolvimento da agricultura, etc. E com isso, o espaço para a fauna viver, e considerando, então, nesse caso, os ambientes florestais, foram ficando cada vez menores. E hoje o estado tem cerca de, se nós pensarmos na Mata Atlântica Paranaense, cerca de 8%, alguns pontos menos. Então, infelizmente, os caminhos para a fauna estão muito difíceis. Os animais não têm para onde ir, não têm como permanecer em pequenos fragmentos de mata, que é a realidade que eles têm hoje. E é por isso que, às vezes, acontecem situações, assim, inusitadas. Um animal aparece, um animal silvestre aparece no quintal de uma casa? Pois é, isso vem se tornando cada vez mais frequente justamente por isso. As áreas de florestas são muito pequenas e o animal precisa se deslocar. Ele precisa se deslocar para buscar alimento, para buscar parceiro reprodutivo, ou melhores condições para sua sobrevivência. E no meio desse caminho, entre uma porção de mata e outra, existe uma estrada, existe uma cidade, existem pessoas. E, infelizmente, quando esses encontros acontecem, o resultado é sempre negativo, em geral, para a fauna, que acaba morrendo. E existe, professor, um caminho para a gente tentar solucionar isso? Sim, então, vários pesquisadores, educadores têm buscado caminhos para tentar minimizar esse processo, claro, através de pesquisas, através da educação ambiental, que são ações essenciais para uma mudança de postura da sociedade. E, dentro da nossa pós-graduação, nós temos disciplinas voltadas a essa preocupação, como é o caso de legislação ambiental, educação ambiental para a conservação da fauna, e, é claro, aquelas disciplinas específicas para cada grupo de vertebrados, que vai desde os peixes até os mamíferos. Então, nós acreditamos que essa formação aos nossos estudantes de pós-graduação venha a contribuir muito com a melhoria dessa situação, desse panorama no estado do Paraná e fora, já que nós temos alunos que vêm de outros estados. Então, seria uma especialização em biologia e conservação de fauna silvestre, e ela é direcionada aos estudantes, aos profissionais de quais áreas? Sim, então, o nosso curso é direcionado a profissionais das áreas de ciências, biologia, medicina veterinária, zootinia e áreas afins. Então, é possível que o profissional venha a se integrar a essa área e, certamente, pela carência de informações, ele vai ter sucesso naquilo que ele se propuser a fazer. Nesse segundo ano aí de estudos e pesquisas que vocês estão fazendo, através dessa especialização, com esta especialização, quais são aí os resultados disso já? Pois é, nós estamos bem felizes com o desempenho dos alunos, com a busca que eles têm pela informação e, com isso, a gente acredita que, com esse projeto inicial do trabalho de conclusão de curso, eles pensarão em futuros projetos, se engajarão num programa de pós-graduação em nível de mestrado, futuramente doutorado, e nosso objetivo é justamente esse, fazer com que esses profissionais passem a se dedicar mais às questões ligadas à fauna. Tá certo. Bom, a especialização começa, as inscrições, até o dia 28, né? Sim, as inscrições vão até o dia 28, temos algumas vagas remanescentes, nossa intenção é iniciar as aulas na segunda semana de março, no período de 8 de março. Qual seria a duração? O curso tem 18 meses de duração, as aulas são quinzenais, às sextas, no período da noite, sábado, manhã e tarde. E os alunos podem acessar o site, se poderia acessar o site de vocês e também o telefone? Sim, claro. Os interessados podem acessar o site www.dci.em.br, que é o site do Departamento de Ciências. Nesse site vai ser, o interessado vai encontrar o link para a nossa pós-graduação. E também pelo telefone 443521 8714, que é o telefone do Campus Regional de Goiore. Só lembrando, a pós será oferecida aqui no Campus Sede Maringá. As aulas serão aqui. As aulas serão aqui. E qual é, professor, o diferencial para o profissional que faz essa especialização? É, justamente, o nosso foco está na carência de trabalhos, na carência de estudos voltados à fauna. Temos importantíssimos grupos consolidados de pesquisa no Paraná e no Brasil, em questões do tocante da fauna, mas ainda temos pouca coisa estudada, precisamos de mais. E, justamente, essa pós vai ao encontro dessa necessidade de preparar mais pessoas para estudarem aquilo que é urgente no nosso estado e no Brasil como um todo. Sim, e como é que foi para vocês elaborarem esse currículo, né, prepararem? Nós tomamos bastante cuidado para tentar integrar as diferentes nuances e necessidades que uma pós-graduação a nível de especialização com essa característica necessitaria e para atender os diferentes interesses dos estudantes nas diferentes áreas. Então, procuramos montar com muito cuidado essa matriz para que as aulas fossem bem interessantes. O curso é teórico prático, então temos aulas em laboratório, a campo, visita técnica. Então, esse é um diferencial para a formação do nosso estudante. Então, muito bom. Então, reforçando, se você aí é biólogo, né, professor, veterinário, zootecnista, gestor ambiental, educador, pode, então, fazer essa especialização em biologia e conservação de fauna silvestre que a universidade está oferecendo. Isso, temos poucas vagas. Poucas vagas. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.